O nosso professor do segundo minicurso, que é o Bernardo Nunes Borges de Lima. O Bernardo, ele fez graduação na UFMG, Engenharia Civil, não foi isso? Mas depois ele largou o lado negro da força, veio fazer doutorado em Matemática no IMPA. Fez o pós-doutorado também no CWI na Holanda. E o Bernardo é um pesquisador bastante jovem. Acho que tem contribuído bastante para o avanço da probabilidade no Brasil. Especial para a área de percolação, que é a área da qual ele vai falar no minicurso. E, se vocês me permitem a observação pessoal, quando eu era aluno de mestrado do IMPA e o Bernardo de doutorado, ele deu uma palestra no coloque dos alunos sobre percolação. E eu digo sem a mínima intenção de puxar o saco do nosso professor aqui. E, sendo totalmente honesto, que foi uma palestra que me ajudou a escolher a minha área de pesquisa. Digo, não me ajudou a escolher outra área de pesquisa, me ajudou a escolher a probabilidade como a área que eu iria trabalhar. Poderia ter ajudado nesse sentido negativo também, mas foi um sentido positivo. Então, bom, sem mais delongas, Bernardo. Bom, Roberto, obrigado pelos elogios. Primeiro, eu queria agradecer aos professores Helene e Roberto pelo convite de estarem aqui falando para vocês. Então, antes, o que é percolação? Intuitivamente, vocês já devem ter ouvido falar isso, talvez, nos cursos de geografia de vocês, quando falam sobre movimento de fluido no subterrâneo, o lençol freático percola através das rochas. Mas se vocês forem olhar no dicionário, se vocês abrirem tanto o Aurélio quanto o Isis, a definição de percolação que vai estar lá é uma definição meio química. Percolação é sinônimo de lixiviação. O que quer dizer isso? Movimento de fluido em meio poroso, mas não só o movimento em si, com o objetivo do fluido extrair alguma substância do meio. O exemplo mais clássico de percolação é algo de extrema importância para a gente na matemática. Café. A água, quando entra em contato com o pó de café, o que ocorre? É um fluido que percorre um meio poroso e ela extrai alguma coisa do meio. Tanto que entra um troço transparente e sai um troço meio escuro. Então, não é só o movimento de fluido em meio poroso, propriamente dito. Porém, do ponto de vista matemático, propriamente dito, intuitivamente o que é percolação? A princípio, a gente tem um grafo. Então, como já foi falado duas vezes aqui hoje, é um conjunto de vértices e um conjunto de elos. E eu tenho um parâmetro, um número mágico. P, no intervalo 0,1. E ocorre o seguinte. Imagina que esse meu grafo, cada elo é uma espécie de rede de canos, e cada cano, ele pode estar entupido ou não, obstruindo a passagem do fluido. E cada cano, vamos supor que ele está desobstruído com probabilidade P, e está entupido com probabilidade 1 menos P. E a gente vai fazer a hipótese também, que o estado entupido ou desentupido, eu vou falar aberto e fechado a partir de agora, são estados independentes. Ou seja, se eu pego dois canos, eu quero saber qual a probabilidade desse cano aqui estar aberto, e desse cano aqui estar fechado, então é P vezes 1 menos P. Daqui a pouco eu entro nos detalhes do espaço de probabilidade. que descreve o modelo. Então, isso é o que a gente chama a princípio de modelo de percolação de elos. Eu poderia pensar também no que a gente chama de modelo de percolação de sítios. O modelo de percolação de sítios é o seguinte. A princípio, agora, todo cano está aberto. Não existe mais cano entupido. Mas imagina que aqui em cada esquina, em cada vértice, eu tenho uma espécie de torneirinha, um registro, e essa torneirinha é que vai estar aberta ou fechada com probabilidade P. Então, se a torneirinha está fechada, ela proíbe a passagem do fluido numa dessas esquinas. Então, assim a gente chama de modelo de percolação de sítios. Em geral, a imensa maioria dos teoremas, as provas são bastante análogas, tanto para o modelo de elos, quanto para o modelo de sítios. Nos nossos cinco encontros, a partir de agora, eu vou ficar o tempo todo falando só de percolação de elos. O que a princípio é mais fácil da gente visualizar, porém, ele é menos geral que o modelo de percolação de sítios. Então, antes de eu começar a falar coisas mais formais, então, só um exercício meio mental para vocês. Se eu considero um modelo de percolação de elos nesse grafo, na rede quadradinha, então, dever de casa para vocês meditarem. Fazer percolação de elos nesse grafo é a mesma coisa que fazer percolação de sítios, nesse aqui, que é o que a gente chama de tabuleiro de xadrez. Que é o grafo onde, em cada quadrado, eu coloco as duas diagonais, só que eu coloco num quadrado sim e num quadrado não, que nem num tabuleiro de xadrez. Então, percolação de elos nesse grafo corresponde à percolação de sítios nesse grafo. Outro exercício para vocês pensarem em casa. Bom, são exercícios que não vão ter importância nenhuma para o nosso curso, se vocês quiserem pensar. Percolação de sítios nesse grafo, não existe nenhum grafo cuja percolação de elos é equivalente à percolação de sítios aqui. Então, por isso que, num certo sentido, percolação de sítios, ela é mais geral, mas a percolação de elos, ela é mais instrutiva para um primeiro contato. Bom, eu falei de probabilidade, e se vocês olharem lá no resumo, pelo menos no resumo que eu prometi para o minicurso, eu falo que eu não suponho nenhum conhecimento de probabilidade por parte dos alunos. Então, vamos começar com as noções mais elementares de probabilidade. Para aqueles que já dominam isso tudo, eu peço um pouco de paciência. Bom, probabilidade, do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que a gente estuda, ela é uma teoria axiomática, assim como a geometria euclidiana. Tem determinados axiomas, que a gente toma como grandes verdades, não questiona, e a partir daí, a gente constrói nossa teoria. Se a gente comparar com outras áreas do conhecimento matemático, pelo menos a teoria axiomática da probabilidade é, sem dúvida, um dos caçulinhas das grandes áreas da matemática. Apesar de probabilidade, já se tem notícia de probabilidade, desde a célebre correspondência de cartas entre Pascal e Fermat, que é coisa de 350 anos atrás, isso que a gente chama de teoria axiomática das probabilidades é um negócio relativamente recente. É uma coisa da década de 30 do século XX. Então, se você olha na escala do tempo aí da história da matemática, é muito mais recente que geometria, que álgebra, que qualquer outra coisa. Então, Então, meu objetivo a partir de agora é definir um objeto abstrato, chamado espaço de probabilidade, que é um modelo para descrever fenômenos aleatórios. Qualquer que seja a natureza do fenômeno. Então, sei lá, quero saber se vai chover ou não amanhã, quero jogar um dado e olhar o resultado do lançamento, quero saber quem vai ser o campeão brasileiro no fim desse ano. Então, o que eu vou definir agora é o que é conhecido como axiomas de como agora. Então, eu vou definir a noção de espaço de probabilidade. Então, o espaço de probabilidade, ele vai ser sempre uma tripla ordenada. Ele é formado por três objetos. O primeiro desses objetos, ω, é simplesmente um conjunto qualquer, desde que ele contenha com todos os possíveis resultados do nosso experimento aleatório. Então, por exemplo, se eu quero saber quem é o campeão brasileiro, então, um bom espaço de probabilidade, bom, a gente pode considerar todos os 20 times, podemos considerar o conjunto dos 20 times e relógio, mas na situação atual, basta ter todos os possíveis resultados. Hoje, se não me engano, se resume a simplesmente quatro times, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Então, seria um espaço amostral. Está claro? Então, o primeiro conjunto que a gente dá o nome de espaço amostral, é simplesmente isso. Um conjunto que tem todos os possíveis resultados do experimento que a gente quer descrever. Está claro? Nosso segundo elemento, o F, talvez seja o mais obscuro deles, é o que a gente chama de, é uma sigma-álgebra de subconjuntos de ônibus. ou seja, esse F feioso aqui, esse F caligráfico, ele vai ser simplesmente uma coleção de subconjuntos do meu espaço amostral, mas não pode ser uma coleção qualquer. Tem que satisfazer três condições. Condição número um. O conjunto vazio tem que estar lá dentro. Lembra que o vazio, por definição, é um subconjunto de qualquer conjunto. Claro? Então, uma das exigências para ser sigma-álgebra é que ela tem que ter o vazio lá dentro. Segunda condição, dados x e y vértices do grafo um caminho conectando x a y gama é uma sequência finita de vértices v0 v1 vn onde o primeiro deles é x o último deles é y e eu exijo que se eu olhe v i e v i mais 1 dois vértices consecutivos e isso tem que ser um elo do meu grafo. Está claro? Ou seja, um caminho é como a maioria dos nomes que a gente escolhe em matemática é bem apropriado. É um caminho que você toma ao longo do grafo seguindo elos onde você sai de x e vai até y. Certo? Dada uma configuração ômega então quando eu falo dado uma configuração eu estou falando que eu realizei o sorteio de todos os meus elos para saber se eles estão abertos ou fechados. Observe que aqui no início eu não precisei de falar nada se eles estão abertos ou fechados. Então dado uma configuração ômega dizemos que o caminho gama é aberto em ômega então que eu definho o que é caminho se a configuração no elo vi vi mais um diz que esse elo é aberto para todo i. ou seja bem intuitivo um caminho é aberto se todos os elos desse caminho estão abertos. Está claro? Segunda definição você tem que chamar de segunda então dados x e y vértices e ômega uma configuração dizemos que x está conectado a y em ômega se existe gama ino de x até y caminho aberto. e aqui eu vou inventar uma anotação de preguiçoso e eu vou escrever simplesmente assim x uma setinha dupla y para denotar o conjunto das configurações do meu espaço amostral tais que x está conectado a y em ômega está claro quem que é esse conjunto? de novo é um conjunto de configurações são todas aquelas possíveis configurações onde tem um caminho que liga x até y através de elos abertos correto? então agora eu posso definir quem que é o nosso objeto central em percolação então segunda definição dados um vértice x e uma configuração ômega eu defino o aglomerado de x em ômega então a gente vai usar essa anotação c x de ômega como sendo o conjunto de todos os vértices y correto tais que x está conectado a y em ômega então imagina que está aqui meu grafo aí eu pego uma configuração eu faço um sorteio aqui de quem está aberto quem está fechado então essa cor parece muito boa dá para enxergar essa cor como diferente? então imagina que eu fiz meu sorteio quem está aberto quem está fechado e está aberto quem está aqui de cor de rosa correto? então vamos supor que esse aqui é meu vértice x então o que é o aglomerado de x? o aglomerado de x são todos aqueles pontos do grafo que estão conectados até x por um caminho de elos abertos se a gente tem aquela interpretação de fluido em meio poroso o aglomerado de x é o seguinte injeta água sob pressão em x então a água ela vai tentar andar em todos os canais que estão abertos o aglomerado de x é a região que vai ser molhada isso é claro? então por exemplo o aglomerado de x nesse desenho aqui é formado por esses vértices aqui perfeito? esse é o aglomerado de x é e a gente vai estar interessado em saber em estudar exatamente a seguinte questão qual o tamanho de c de x certo? onde o tamanho é o número de vértices correto? então observa que o tamanho de c de x ela é uma variável aleatória que toma valores no meu espaço amostral então para cada sorteio eu vou ter um tamanho diferente todo mundo concorda? e isso me devolve no tamanho o tamanho é sempre um número natural ou pode ser que seja o símbolo mais infinito por exemplo imagina que o p é 1 então o aglomerado de x é o grafo inteiro isso é claro? o tamanho pode ser infinito beleza? então agora a gente faz a seguinte pergunta então se isso aqui assume pode ser finito ou pode ser infinito a gente quer saber agora quando que o tamanho é infinito certo? então a pergunta agora é quanto que vale? olha esse conjunto aqui conjunto das configurações no meu espaço amostral onde o tamanho do c de x em ω é infinito esse evento é o que a gente vai chamar de percolar então a gente diz que o vértice x percola quando ele está conectado quando o aglomerado dele tem tamanho infinito está claro? a gente também vai inventar uma anotação de preguiçoso para não ficar escrevendo isso aqui toda hora eu vou escrever isso aqui simplesmente assim x conectado ao infinito para falar que o aglomerado de x tem tamanho infinito perfeito? bom então agora a gente vai começar a especializar em alguns grafos bom observa que a rigor eu não falei absolutamente nada sobre o grafo simplesmente um comentário que eu fiz foi responder a pergunta de um colega falando que para ter graça o grafo tem que ter infinitos elos observa se o grafo for finito isso aqui nunca vai valer infinito né então o problema vai ter graça quando o grafo é infinito certo? mas aqui eu queria especializar um pouco mais na questão do grafo então salvo menção em contrário da agora até sexta-feira toda vez meu grafo vai ser o seguinte vai ser zd e o conjunto de elos é o que a gente chama de primeiros vizinhos ou seja o conjunto de elos vão ser aqueles pares xy de caras em zd zd onde existe um único número i entre 1 e d tal que xy seja igual a yi mais 1 e xj seja igual a yj para todo i diferente de j ou seja meu zd então zd é o conjunto dos pontos do espaço euclidiano d-dimensional onde todas as coordenadas são inteiras então por exemplo meu desenho obviamente não é perfeito mas esse reticulado aqui é o que eu estou chamando de z2 correto? e meu conjunto de elos são aqueles elos que unem dois vértices tais que esses dois vértices eles têm as mesmas coordenadas idênticas exceto uma que se difere por uma unidade só então os elos são exatamente esses aqui que eu desenhei que é o que a gente chama de primeiros vizinhos observa que esse elo aqui está fora que por exemplo esse cara difere desse por duas coordenadas está claro o que eu grafo então eu vou chamar esse grafo de quando eu escrever simplesmente ld eu me refiro sempre a esse grafo e provavelmente vai ser desse grafo que eu vou estar falando aqui até sexta-feira que a gente chama de rede hipercúbica d-dimensional está claro? muito bem o nosso tempo está voando então primeira coisa a observar vocês concordam que em ld a distribuição dessa variável aleatória aqui ela não depende do sítio x naquele grafo ali não tem nenhum vértice que é mais bonito do que o outro em linguagem de grafo eu estou falando que é um grafo transitivo concorda? como todo elo está aberto com a mesma probabilidade todo elo ele é igual eu estudar o aglomerado de x é a mesma coisa que eu estudar o aglomerado de y ou o aglomerado da origem está claro? então em ld sem perda de generalidade vamos supor que x é a origem e a partir de agora eu vou escrever simplesmente c para me referir sempre ao aglomerado da origem está claro? então agora a gente vai definir relacionado a essa variável aleatória a seguinte função função θ de p então eu vou definir uma função θ de p essa função é o seguinte é uma função que pega um número no intervalo 0,1 e me devolve outro número no intervalo 0,1 e essa função faz o seguinte ela pega o p minúsculo que é o parâmetro do nosso modelo e me manda na probabilidade do aglomerado da origem ter tamanho infinito quando cada elo está aberto com probabilidade p claro? ou seja essa é a função que me diz qual é a probabilidade de percolar θ de p é qual a probabilidade de eu percolar com o parâmetro p isso é claro? então é uma função como eu falei que está definida nessa região dentro do quadrado de lado 1 o que a gente pode falar sobre essa função θ p? quanto que vale o θ de 0? chutes 0 observa que se p é 0 eu estou falando que todo o elo do meu grafo está fechado sempre então o aglomerado da origem quando todo o elo está fechado ele nunca vai ter tamanho infinito a probabilidade de ter tamanho infinito é 0 então a função θ no 0 ela vale 0 quanto que vale o θ de 1? 1 se todo o elo está aberto observa que o aglomerado da origem vai ser o grafo inteiro que tem infinitos vértices então se o p é 1 com probabilidade 1 a origem percola certo? é intuitivo é intuitivo mas requer uma certa prova que eu não vou fazer hoje mas vou fazer na próxima aula porque é um negócio bastante instrutivo em probabilidade que é a noção de acoplamento mostrar o seguinte fato então hoje a gente vai assumir que ele é verdade mas eu começo a aula de manhã provando esse fato proposição a função θ p é não decrescente isto é se eu tenho p1 menor do que p2 então a função θ de p1 é menor ou igual que θ de p2 concordo com isso intuitivo mas requer uma certa prova ou seja se eu abro mais elos a probabilidade da origem estar no aglomerado infinito isso não pode diminuir correto? mas observe que a gente tem que comparar modelos e espaços amostrais diferentes porque num essa medida aqui tem um p1 no outro tem um outro p2 então a gente vai saber como comparar isso na aula que vem mas pelo menos pra hoje vamos assumir que isso seja verdade se isso é verdade e é verdade então eu posso definir o seguinte número mágico vou definir o que eu vou chamar de ponto crítico então o ponto crítico que eu vou chamar de pc a rigor ele depende do grafo como eu estou sempre naquele grafo então ele vai depender da dimensão não é? enquanto não precisamos escrever isso vou definir o ponto crítico pc como sendo o supremo dos valores de p tais que teta p vale zero observe o seguinte como a função ela é não decrescente se a minha função em algum momento ela é estritamente positiva ela nunca mais a partir disso aqui vai poder voltar a valer zero isso é claro? então se ela é zero até um determinado momento e depois deixa de ser zero ela nunca mais volta a ser zero correto? então o ponto crítico seria aquele valor onde a minha função descola do zero está claro? então observe que para isso aqui está bem definido eu precisei desse teorema todo mundo concorda? então exemplo vamos tentar estudar um modelo totalmente sem graça que é esse modelo quando d vale um quando d vale um eu estou interessado justamente no aglomerado do origem em calcular a probabilidade desse evento certo? todo mundo concorda? vocês concordam que se a origem está conectada ao infinito de novo aqui eu estou em uma dimensão só nos inteiros se ela está conectada ao infinito ela está conectada ao infinito para pelo menos um desses dois lados correto? e se ela está conectada ao infinito vamos supor pelo lado direito ela está conectada até o ponto N qualquer que seja N todo mundo concorda? então certamente eu posso falar que esse evento ele está contido no evento a origem está conectada a N unido com o evento a origem está conectada ao menos N certo? e isso é verdade qualquer que seja o N então se esse evento está contido nesse a probabilidade desse evento que é o que eu chamei de θP tem que ser menor ou igual que a probabilidade desse mais a probabilidade desse bom, isso aqui não são eventos de juntos mas é fácil mostrar que se eu tenho dois eventos quaisquer a probabilidade da união é sempre menor ou igual que a soma das probabilidades é igual quando eles são de juntos se eles não são vale a desigualdade certo? então certamente isso é menor ou igual que a probabilidade da origem que está conectada a N para a origem que está conectada a N o que tem que acontecer? esse tracinho está aberto esse está aberto esse está aberto qual que é a probabilidade disso ocorrer? P elevado a N todo mundo concorda? então P elevado a N mais P elevado a N isso é sempre menor do que 2P elevado a N todo mundo concorda? agora observem que 2P elevado a N quando N vai para infinito isso vai para zero se o P for estritamente menor do que 1 e como isso é verdade para todo N conclusão como que é o gráfico da função θP em uma dimensão? em uma dimensão a função θP ela é assim para todo P exceto o 1 ela é zero para P igual a 1 ela vale 1 todo mundo concorda? ou seja no caso unidimensional o nosso ponto crítico ele vale 1 certo? então agora eu vou enunciar para vocês e provar na próxima aula aquilo que é de fato o primeiro teorema do ponto de vista matemático sobre percolação então teorema Broadbent e Hummersley 1957 diz o seguinte em LD com D maior ou igual a 2 existe o ponto crítico que depende da dimensão tal que existe o ponto crítico e a graça do teorema é simplesmente essa o ponto crítico ele é estritamente maior que zero e estritamente menor do que 1 existe esse ponto crítico tal que se eu olho a probabilidade percolar ela vale zero para todo P menor do que PC e ela é estritamente positiva para todo P maior do que PC ou seja o teorema está me falando o seguinte que eu posso dividir existe esse número mágico PC onde antes dele a minha função vale zero depois dele a minha função é positiva observe que esse teorema é falso em uma dimensão porque em uma dimensão PC vale 1 então aqui eu estou falando que tem essas duas regiões bem definidas a região que a gente chama de subcrítica onde a origem percola com probabilidade zero e a região supercrítica onde a origem percola com probabilidade 1 certo? bom esse não é necessariamente foram exatamente esses caras que inventaram o modelo de percolação do jeito que a gente conhece do ponto de vista matemático a motivação desse modelo apesar de não ser muito matemática era a de construir máscaras para trabalhadores de minas de carvão ou seja você queria construir uma máscara boa o suficiente para permitir a troca de gases mas para não permitir que partículas indesejáveis atravessem a máscara e poucos anos depois eles mostram esse teorema eu sou suspeito para falar disso mas uma das coisas mais fascinantes que eu acho de percolação é que ela tem o dom de que com pouca conversa igual eu já tive aqui com vocês eu já posso contar sobre problemas em aberto em matemática problemas que ninguém tem a resposta então primeira pergunta que vocês devem estar se falando é sim percolar é o aglomerado da origem ser infinito a origem está conectada a infinitos pontos me perguntem sempre o que vocês precisarem então primeira observação vocês já devem estar se perguntando alguns de vocês é você falou sobre o que acontece antes de PC sobre o que acontece depois de PC e o que acontece em PC percola ou não percola é dá para mostrar não vai ser objetivo do nosso curso que a função teta P para P maior do que PC ela é sempre contínua então função vai ter essa cara na verdade dá para mostrar mais que ela é contínua côncava sem infinito mas a gente não sabe o que equivale em PC poderia ocorrer duas situações eu não percolar no ponto crítico ou seja a curva vai fazer uma coisa assim como eu poderia ter percolação no ponto crítico aí nesse caso minha curva faria uma coisa assim se a probabilidade de percolar no ponto crítico for estritamente positiva eu poderia ter uma descontinuidade aqui pergunta qual das duas situações que ocorre a amarela ou a cor de rosa resposta em D igual a 2 mostrado por russo e cast cada um fez um pedacinho em 1980 é sabido que PC vale meio e que teta de PC é zero ou seja vale o comportamento cor de rosa é sabido também é sabido também que em D maior ou igual do que 19 teta de PC vale zero pergunta e quando D está entre 3 e 18 ninguém conseguiu dar uma prova desse fato simulações numéricas e outros resultados matemáticos tudo leva a crer que em qualquer dimensão vale esse fato que teta de PC é zero mas não precisa nem de falar de dimensões exóticas pega a rede cúbica em 3 dimensões ninguém sabe até hoje se teta de PC é zero ou não é isso certamente é o problema em aberto mais famoso dessa área de toda a percolação e posso falar sem medo de errar Roberto me corrija se estiver falando besteira certamente é um dos problemas em aberto mais importantes de toda a probabilidade o problema já foi colocado só um minutinho isso aqui foi provado por Hara e Slade em 91 e 94 em 91 é o artigo principal onde eles mostram que se a dimensão é grande o suficiente teta de PC é zero depois em 94 eles escrevem uma notinha para falar o grande o suficiente pode ser 19 cálculo preciso para PC em geral só se tem para alguns grafos planares por exemplo em três dimensões já não tem estimativa para PC não tem o valor de PC preciso tem estimativas numéricas tem desigualdades analíticas que podem ser obtidas mas talvez um resultado interessante diz o seguinte que isso vai ficar claro na próxima bom esse resultado não vai ficar claro na próxima aula mas vai ficar pelo menos intuitivo na próxima aula que isso você pega o PC de D dimensões e multiplica isso por 2D o limite disso quando a dimensão vai para infinito isso é 1 ou seja o ponto crítico em dimensões grandes ele é da ordem de 1 sobre 2D lembra que 2D se você está num vértice qualquer o número de direções que saem desse vértice é 2D isso é claro você tem D direções para escolher cada direção você tem dois sentidos então você tem duas D opções é diga bom primeiro observa eu contei uma aula totalmente introdutória para vocês de percolação essa é uma pergunta natural que já aparece é do ponto de vista prático certamente não vai acontecer nada de relevante se você provar isso ou se você não provar ou seja não vai mudar a órbita da Terra inclusive porque todo mundo acredita que isso seja verdade se você perguntar para um físico ele vai falar que isso não é problema é sabido que Teta de PC é zero é importante do ponto de vista matemático como problema fundamental da percolação observe e não só isso olha só a escala do tempo isso aqui é 1980 isso aqui é 94 passaram-se 16 anos e nenhum avanço foi feito nessa direção ou seja certamente isso é um problema duro e não foi por falta de gente esperta a tentar bom eu vou parar aqui agora vocês já devem estar com fome eu só queria então gastar um minuto se eu devia ter falado no início da aula para os curiosos que quiserem estudar alguma coisa sobre o assunto as referências clássicas em percolação eu gostaria de destacar as seguintes primeiro do ponto de vista histórico percolação eu diria que se divide em três momentos a pré-história que é antes de 1980 a idade de ouro que é mais ou menos de 1980 até os 2000 e a parte moderna nosso curso vai estar todo contido na pré-história ou seja nosso curso ele é todo pré-1980 e um grande marco que divide esses dois momentos foi justamente o surgimento do livro de Harry Casting que é a figura mais importante em percolação é percolation Theory for Mathematicians é um livro extremamente árido de ser lido ele tem a grande virtude que bom é um livro ainda de uma época onde resultados originais apareciam em livros boa parte dos resultados que estão nesse livro não estão em artigo nenhum a referência original é o próprio livro mas é um livro bastante difícil de ser lido a segunda referência que é o livro clássico de percolação é o livro do Grimmett chama-se simplesmente percolation esse tem coisas elementares coisas médias coisas avançadas é o grande livro de percolação e a terceira referência eu gostaria de deixar para vocês é que essencialmente a única referência talvez eu possa estar cometendo alguma injustiça aqui mas pelo menos amplamente divulgada é a única referência de percolação em língua portuguesa que é a monografia notas em percolação do professor Luiz Renato Fontes da USP se não me engano vocês encontram para comprar por 5 reais aqui na na SBM talvez esteja até na página do próprio Luiz Renato para vocês baixarem bom então é isso eu paro por aqui pergunto